Olá pessoal, galera eu tenho duas ferramentas aqui para mostrar para vocês são um machado desgalhador e uma machadinha Wenzel o Diogo Wenzel entrou em contato comigo aí, falou que viu os meus vídeos e queria me mandar de presente aí uma machadinha Wenzel e acabou ainda me mandando mais esse machado desgalhador eu estou aqui no machado com uma bainha emprestada aqui da São Romão que eu não tive tempo ainda de fazer e aqui eu fiz uma bainha simples só para proteger a lâmina para essa minha machadinha da Wenzel o pessoal da Wenzel aí não me falou o tipo de aço que eles usam mas a maioria aí das ferramentas desse tipo, a maioria das fábricas nacionais usam aí o aço 1070 ou 5160 para fazer esse tipo de ferramenta mas mesmo eles não me informando, eu já usei em campo essas duas ferramentas pode ver que elas já apanharam, as duas já usei, as duas já apanharam bastante aqui comigo no mato no teste aí de uma machadinha dita de sobrevivência, o que salvou meu churrasco foi essa machadinha aqui eu consegui cortar bastante lenha com ela, então eu resolvi mostrar para vocês fazer aí um teste simples, que é rotina em meus acampamentos, por isso que eu uso muito a machadinha, as machadinhas eu uso muito elas a maior dúvida, eu já recebi vários pedidos aí de amigos para mim fazer um vídeo com essa machadinha a maior dúvida é em relação a essa cunha porque não é uma cunha tão acentuada o pessoal aí tem dúvida em relação a isso para saber se é boa ou não para rachar lenha bom, já andei rachando lenha com ela, mas vou rachar de novo e mostrar uns vídeos aí ela tem se mostrado bem eficiente, apesar dessa cunha aí não ser tão acentuada o fio, como a maioria aí das ferramentas, a maioria das machadinhas eu acho que até por questão de segurança de quem vai manusear, para a loja que vai vender ela não vem totalmente afiada, já vem com fio pré-definido mas não afiada como eu gosto das ferramentas eu acho que isso até é aceitável porque é uma ferramenta que passa por muitas mãos e ela vai ficar batendo uma na outra ela não tem nenhuma proteção na parte do fio eu acho que isso é aceitável de uma ferramenta para serviço pesado como essa aqui, sem estar muito bem afiada e como de costume, aí eu fiz uma bainha de couro para proteger esse fio da minha machadinha pretendo também fazer uma bainha para portar ela na cinta devido a ela ser leve e boa para transportar na cinta como eu tenho feito com outras machadinhas bom, eu vou fazer algum uso delas aí e vocês acompanhem o vídeo e vocês aproveitam o vídeo Vamos lá. 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 Vamos lá.